E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera O vídeo de hoje tá top, nós vamos ver como é que funciona essa mesa aqui, tá galera? Então brota o like, se inscreve no canal e marca o sininho se não for inscrito e vamos agora ver aqui galera Vamos ver aqui, primeiro a gente tem que comer né galera, primeiro a gente tem que comer aqui ó A gente tem que colocar água ali, colocamos água ali, beleza, show Carinha, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui ó galera, ó, tem um barril pegando ali ó Vamos pegar essa parada aqui ó galera, vamos pegar essa parada aqui E vamos pegar esse barril que vai passar aqui do lado da gente aqui ó Beleza, beleza, show, show de bola tá galera, show de bola Deixa eu ver aqui Pera aí, vamos ver a nossa inventária aqui Nossa inventária tá cheia aqui tá galera, tá cheio Vamos colocar aqui no lugar dessa âncora aqui ó Beleza, aqui é o 8, é o 9 tá Porra, encheu pra caraca esse bagulho aqui de tubarão galera Essa parada aqui de tubarão aqui encheu demais tá, vamos colocar o que aqui galera Vamos colocar tábua aqui Vamos colocar uma batata aqui Vamos botar uma batata ali Show, show de bola Água aqui ó Água a gente precisa botar, beleza, é o 6 né Vamos pegar essa água aqui, vou beber água né galera, pra gente poder ficar de boa tá Vamos, 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 vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue fazer aqui ó Aqui a gente abre mais pesquisas tá galera Como é que tem muita folha, vamos colocar a folha aqui pra gente ver, pesquisar Hum, o que mais aqui ó Ah, agora coloca a parada ali Vamos colocar essa pedra aqui ó, vamos colocar essa pedra aqui Pesquisar outra coisa Que isso tuba, que isso Não peguei, peguei água Beleza, show, não pode deixar passar essas paradas né Vamos abrir aqui, vamos ver como é que funciona essa parada aqui ó Mais pesquisa Vamos colocar aqui ó, tem 19, vamos colocar aqui ó Ah tá, a gente vai abrindo as paradas ali ó Beleza Beleza Que a gente coloca aqui ó Já colocamos Vamos colocar uma corda aqui ó, pesquisar ali ó Dá pra fazer umas outras paradas aqui ó Tá vendo, agora como que a gente vai criar essa parada aqui eu não sei Beleza Como a gente vai criar essa parada aqui eu não sei Não vai passar aqui não o barril Que que a gente vai tentar fazer aqui galera Vamos tentar fazer aqui aquela rede Cadê, vamos ver aqui, machado, palança Beleza, plantação, filtro Cama, armazém galera Vamos tentar fazer um armazém aqui A gente precisa de plástico galera, a gente precisa de plástico aqui Pra poder fazer um armazém aqui Beleza, vamos tentar pegar uns plásticos aqui ó Vamos lá Peguei só a madeira galera, peguei só a madeira Beleza, vamos ver aqui ó Plástico pra gente poder fazer um armazém aqui ó Porque o nosso inventário aqui ó, já tá zoado galera O nosso inventário aqui já tá zoado Beleza, vamos lá Vamos lá galera, vamos lá Vamos fazer nosso armazém aqui boladão Vamos dormir galera, vamos dormir aqui ó Beleza, pra pelo menos ficar de dia aqui Que a gente consegue ver as paradas melhor, tá Depois eu vou ajeitar essas paradas aqui ó Eu preciso de plástico, beleza Eu preciso de plástico, beleza Agora eu não sei se eu bebo essa água aqui Ah, não era pra beber essa água aqui Tá maneiro, mas tá maneiro, tá maneiro A gente precisa colocar água ali hein galera Vamos colocar água ali Show Tá bonito Tem a parada ali do... A mesa tá atrapalhando a gente comer ali né galera A mesa tá atrapalhando a gente comer Ô porra O que que eu joguei aqui? Pegar batata cozida né galera É porque não tem onde a gente precisa criar o que? Nosso armazém precisa de plástico galera Precisa de plástico Então vamos pegar uns plástico aqui galera Pra poder ficar da hora aqui ó Mas a gente consegue arremessar daqui Ô moleque que isso hein Que isso Tem uns plástico ali Beleza Pega aquele ali ó Não pegamos nada galera Não pegamos nada Não pegamos nada Beleza Isso aqui é plástico? Acho que é plástico isso Caraca tuba Cadê o barril? Vamos pegar esse barril aí Beleza Beleza Pegamos o barril aqui Show Vamos ver aquele outro barril lá galera Vamos lá Vamos lá Remessa que tubarão jogou longe agora mano Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Quem tem que fazer aqui ó Ai eu errei cara Será que dá pra matar ele? Deve dar né galera Deve dar pra matar ele né Deve dar pra matar ele né Deve dar pra matar ele Vamos colocar tábua né Vamos colocar aqui batata Eu comi a batata Era pra botar lá ó Beleza Bota a batata lá Show Vamos pegar aqui essa água aqui ó Vamos beber Que a gente tá com sede né Olha lá Como é que a gente tava Então pera aí Deixa eu ver aqui ó galera Vamos ver se a gente consegue Aqui ó Vamos criar nosso Armazém aqui ó É o 5 É o 5 Vamos criar aqui ó galera ó Beleza Show É o R? Ah moleque Cadê? Vamos ver como é que funciona Essa parada aqui Vamos botar um abrir aqui Um é Ah Tá vendo aí ó Tem folha pra caramba aqui ó galera ó Dá pra botar bastante folha ali ó Show Show de bola Vamos botar a corda ali Isso garoto Beterraba pra cá Tá bonito Tá bonito Tá ruim não Tá bonito galera Tá bonito Beleza beleza Vamos ver nosso livro aqui ó Vamos ver o nosso livro aqui ó Vamos ver o que a gente consegue aqui nesse livro aqui hein galera Corda Corda já pesquisamos a corda ali Folha Já pesquisamos Já pesquisamos Pedra aqui já pesquisamos A âncora Não dá pra pesquisar a âncora né Tá vendo galera? Vou botar essa beterraba aqui ó Também não dá pra pesquisar a beterraba É não dá pra pesquisar Isso aqui dá pra pesquisar? Vamos pesquisar Vamos pesquisar Isso aqui ó Vamos pesquisar Ah galera Tá começando a ficar bonito as paradas aqui hein Vamos ver o martelinho Dá pra pesquisar? Não dá pra pesquisar Tá então Madeira Pesquisamos madeira Ó Vamos botar aprender 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 Hummm Moleque Vamos ver aqui ó Porra aprendemos várias coisas aqui hein galera Várias coisas nós aprendemos aqui hein Várias coisas mesmo Show de bola Vamos ver aí como é que funciona Que que nós aprendemos aqui ó Ah tem uma plantação aqui diferente aqui galera Tem um baú aqui Aqui não mudou nada Aqui também não mudou nada Aqui também não mudou nada Aqui também não mudou nada Ah não tem as placas aqui ó Coisa que Cadeira Palanterna Moinho de tinta Troféu de tubarão Troféu de tubarão Estante Placa É galera Criamos bastante coisa aqui Depois nós vamos ver essa parada aí Tá galera Tá chovendo ó Até chovendo tá aqui Pra gente aqui hein Vamos lá Estamos sem madeira hein galera Estamos sem madeira Então a gente tem que começar a pegar as paradas aqui hein Beleza Ih rapaz o temporal tá passando hein E a tempestade galera Ah Que 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 eu joguei lá embaixo cara Porra tuba Joguei meu anzol Meu anzol fora cara Beleza Não dá pra criar não hein E agora Vamos ter que Vamos ter que Vamos ter que Vamos ter que pegar aqui ó Vai destruir não parceira Não vai destruir não Não vai não Toma Tem que pegar as paradas que tem aqui embaixo aqui hein galera Vamos pegar a batata aqui Vamos botar aqui Beleza É rapaz Tempestade é essa mano Que tempestade é essa Não tô nem conseguindo pegar as paradas mano Toma Vai ficar caída aí ó Pegar a gaivota Ha 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 Moleque Matei a gaivota Sou mal galera Sou mal Vamos colocar aqui ó Show Cadê a gaivota Vamos Vamos no um aqui ó Vou comer aqui ó Show de bola Vamos lá no Não não vamos no No zero galera No zero Vamos botar a coxinha ali Ah moleque Tem duas coxinha Dá pra botar outra não Dá não Apertar o três aqui Show Vamos ver se a gente A gente consegue construir nossa onzol aqui galera Beleza Conseguimos construir nossa onzol Show de bola galera Show de bola Mais um vídeo aí tá galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto aí galera Abração Fuem Fue . . . . . . . .E. ..